já voltamos e eu ainda entro assim né é uma coisa gente assim eu tava chupando um bombom tá limpando dente não tá tava chupando um bombom são 11 horas e 53 minutos 54 vai já virar o relógio e tem que o relógio está louco aqui viu você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade olha o que a gente tem agora meu povo presta atenção quando eu ligar quando eu disse alô já tá no telefone ligou pra cá para participar nada de oi alô não peixaria do almirante esse é o canal peixaria do almirante olha aí peixe as cabeche pirarucu com molho de camarão esse aqui é o predileto do robson teixeira esse é o meu predileto tambaqui caldeirada de tambaqui com o tucupi jambu matrincham recheada e o tambaqui caldeirada de tambaqui como eu adoro e o tambaqui com banana frita que é o predileto do ivana cimento vale almoço para duas pessoas para você começar aí essa semana de essa primeira semana do mundo do ano inteiro do mês e do ano comendo bem lá na peixaria do almirante tá aí olha a peixaria do almirante fica lá no santo antônio além de comer bem de ter uma das melhores comidas aí o melhor dos melhores peixes da cidade você ainda tem uma visão impar é uma visão que só tem lá na peixaria do almirante então você que tem do outro lado fica ligado fica esperto e quando eu disse alô nada de oi quem fala e aí tudo bem aí não peixaria do almirante e acabou 11 horas e 56 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade ligue e participe faça sua denúncia pelo 3 3 0 7 39 51 3 3 0 7 39 52 deixaria do almirante é o 3 3 0 7 39 50 ok você que tem do outro lado e o nosso whatsapp 9 9 1 5 3 7 9 59 está aí também recebendo seu vídeo sua foto seu recado seu beijo olha só gente é antes do natal nós tivemos aí um uma chuvarada louca né torrencial e que deixou muita gente desabrigada em várias zonas da cidade continua chovendo muito e vai chover mais ainda infelizmente janeiro vai chover até o final de janeiro vai chover mais ainda e toda essa chuva toda essa tragédia que aconteceu em zonas da cidade como por exemplo zona norte zona leste trouxeram aí a preocupação em outras zonas também três casas foram interditadas pela defesa civil na zona central de manaus na aparecida casas que já foram construídas há muito tempo e que fazem parte do patrimônio histórico da história patrimonial do amazonas da capital manaus vamos acompanhar a reportagem aqui na tela solta pra mim as casas interditadas foram essas as únicas que não foram tombadas como patrimônio histórico pelo lado de fora a estrutura ainda é conservada mas por trás as rachaduras revelam o perigo a interdição foi nesta sexta-feira a medida de prevenção em caso de erosão por causa das chuvas seu operlino disse que o perigo surgiu depois que a ponte da aparecida foi construída no início da construção e diz a construtora desviou o rio o leito do rio para cá não é assim desviou eles deixaram aí fizeram a ponte e terminaram inauguraram e daí o rio ficou aí e agora cada tempo que passa quando a água dá essa chuva forte que a água tá nesse nível aí né quando tá cheio nem tanto mas quando ela tá nesse nível é o mais perigoso que a correnteza é forte né e aí vai cavando cada vez mais vem chegando para cá a vila é de casas históricas fica no bairro aparecida na rua doutor aprígio atrás de uma antiga fábrica de cerveja seu alessandro é um dos moradores mais antigos em 43 anos ouviu muitas histórias viveu e pretende continuar contando para filhos e netos por aqui passar o pessoal da época da borracha que atracava seus barcos aí atrás e descarregava suas mercadorias aí já de lá meu pai comprou aí foi passado de família geração geração o que os moradores mais temem é que depois das três casas interditadas as deles sejam as próximas pois que aconteceu essas casas aí caindo agora com essa última chuva aí né parece que eles se despertaram né e a promessa também do prosami que começou lá de é um u né chegar aqui o próximo a mim terminaram lá do outro lado mas sabe se deus quando vai chegar aqui até lá não se sabe só deus né esperar por deus e que faça alguma coisa por nós né do jeito que tá acontecendo pode chegar pode custar um pouco porque aqui é o terreno é mais é de rampa é rampada mas ela vem assim né e ninguém sabe o que vai acontecer futuramente uma reunião deve discutir os riscos o encontro vai ser entre a defesa civil em plurbi e moradores nessa segunda-feira olha só que situação sabe que eu lembrei aqui vanildo diretor eu lembrei lá da orla do amarelinho ontem nós trouxemos aqui que a passagem de ano a festa comemoração da orla do amarelinho acabou com do amarelinho acabou com o desabamento de uma laje e cinco pessoas feridas olha como é que tá isso aqui está a ponto realmente de desabar e desabar a qualquer momento as áreas de risco que foram mapeadas em 2014 que resultou aí pelo menos 28 mil áreas de risco estão lá dando trabalho estão aí dando trabalho dando trabalho que eu quero dizer não é que as pessoas estão dando trabalho dando trabalho para os órgãos públicos porque as pessoas estão desabrigadas as pessoas estão sofrendo com toda essa chuva torrencial que cai na cidade e que não é novidade é surpresa a gente dizer que essa chuva toda na cidade não é uma é uma tragédia anunciada eu fiquei aqui o tempo todo falando sobre essa tragédia anunciada que era exatamente essa situação dessas áreas de risco e dessa chuva torrencial agora eu questiono vai deixar acontecer uma tragédia na zona central da cidade ou vai tomar uma providência emergencial uma providência urgente vai tomar ou não vai tomar essa é a pergunta que a gente está aqui fazendo e principalmente esperando que essas pessoas sejam atendidas são 11 horas peraí gente que tem que ter que tá acontecendo aqui assim rapidamente aqui o diretor também trazendo aqui uma resposta foi realizado uma foi realizada ontem às 10h30 uma reunião na sede do implube com a presença de 10 moradores aqui da aparecida viu incluindo quem teve imóvel interditado com risco de desabamento na hora da zona central da cidade e durante a reunião ficou acordado que a imprub vai encaminhar com urgência um relatório para o ministério público do amazonas informando sobre a gravidade do problema para que se possa ser realizado uma reunião com os órgãos envolvidos na questão um dos moradores da casa que é o da casa 165 que foi interdiado já foi encaminhado para atendimento junto a semazd que é a secretaria municipal de assistência social e desenvolvimento humano então tem que se tratar porque essa esse morador que teve a casa interditada não pode mais entrar na casa dele ele tem que receber o aluguel social e tem que receber o atendimento da secretaria municipal de assistência social e desenvolvimento humano agora antes de se fazer essas reuniões todas é preciso que essas pessoas sejam logo guardadas com segurança com segurança essas pessoas precisam precisam ser tratadas com segurança então a gente não pode deixar aqui que essas pessoas aí aconteça que aconteça o pior para depois a gente tentar resolver o problema delas você que tem doutorado acompanhando a programação é a gente vai voltar ainda nessa edição do programa da comunidade falando já já daqui a pouco depois da minha dica que eu vou dar uma dica pra você a gente vai falar a gente vai voltar conversando sobre qual é a situação hoje das famílias tem uma semana que as famílias da comunidade da charpe lá do armando mendes famílias que tiveram suas casas é lá do nova vitória onde quatro pessoas quatro pessoas acabou morrendo por causa de desabamento de residência de casa lá no japim três casas foram arrastadas então frede rocha hoje cedo foi pegar informações sobre como é que tem essa família as famílias todas e você que tem do outro lado eu vou te dar uma dica daqui a pouco a gente fala sobre isso 12 horas e dois minutinhos vem cá comigo vem vamos lá minha gente que acabou aquele período de comer 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 né acabou agora 2017 vai ser um ano que a gente vai ficar mais magra mais malhada mais sarada de adeus a gordura localizada com emecap redutor de medidas desde o depoimento de quem usa emecap redutor gente eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram barriguinha saliente até meu namorado já tinha me dado um toque aí eu vi na televisão sobre o make up redutor resolvi experimentar tomei as cápsulas passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado agora estou super satisfeita com meu corpo e meu namorado também viu só emecap redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris emecap redutor age nas camadas mais profundas da pele quebrando as moléculas de gordura mais resistentes e não importa se é verão ou não para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho né use você também emecap redutor de medidas mecap redutor está à venda em todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem ao chegar à farmácia exige emecap redutor de medidas agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto 12 horas e 4 minutos 12 e 5 vai já não 12 e 3 ainda não é você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade meio dia e 3 minutinhos vamos lá minha gente olha só infelizmente aí o fim do ano passado aí a semana do natal que antecedeu o natal e agora esse início da semana foi uma situação muito complicada foi uma problemática todos nós vimos tantas notícias tristes nós vimos o início aí do final do ano fim do ano com muitas tragédias tivemos tragédias em decorrência da chuva moradores da comunidade da chave ficaram desabrigados pessoas lá do nova vitória que morreram por causa do desabamento de terra o desespero de quem teve as suas casas né lá no japim levadas pela força da chuva todas essas ocorrências que resultam para a gente na uma simples frase que eu repeti várias vezes aqui no final do ano passado tragédia anunciada infelizmente é isso em 2014 foi feito um mapeamento das principais áreas de risco e principalmente as famílias que sofriam perigo de não só perder em suas casas mas perderem a própria vida perder em suas nossas vidas por morarem em situações em áreas de risco nós trouxemos aqui no programa da comunidade ao vivo uma pessoa uma jovem pedindo ajuda para amiga lá no nova vitória nós trouxemos aqui a situação dessas pessoas gente narrando a dificuldade de pessoas que estavam soterradas no nova vitória e na comunidade da chave pessoas que ficaram desabrigadas pessoas que perderam tudo tudo não tem uma blusa para vestir saiu com a roupa do corpo ea gente viu também a solidariedade de muita gente que se mobilizou diante das redes sociais pediu ajuda de pessoas que têm um pouquinho mais e acabou ajudando no fim do ano já no início aí de 2017 as famílias que estiveram passando por toda aquela aquela notícia triste por toda aquela tragédia que aconteceu na cidade por causa da chuva torrencial que caiu em Manaus foi no dia 26 se eu não me engano foi na segunda feira do natal não foi isso foi dia 26 de dezembro domingo foi foi natal 25 26 de dezembro foi na segunda feira que foi quando aconteceu tudo isso então a gente está vendo aí como é que está a situação e principalmente querendo informações querendo saber se o a secretaria de administração secretaria de assistência social e desenvolvimento humano está prestando a devida atenção se a defesa civil está atenta a defesa civil está ligada no que está acontecendo e principalmente está vendo essas outras áreas de risco e quem está desabrigado como é que está a vida dessas pessoas então tudo isso a gente questiona e quer saber uma semana depois da tragédia mais de uma semana tem lugares que passou toda essa dificuldade com as chuvas e que ainda não recebeu a visita da defesa civil isso é um problema viu que vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa é o fred rocha fred uma semana depois da forte chuva que atingiu a cidade e causou muito estragos nós voltamos a esses locais nós somos mais precisamente um zumbi aqui neste quarto estava dormindo o gabriel ruan quando o barranco que fica atrás da casa dele desceu e acabou invadindo o quarto no momento em que ele estava dormindo né é esse muito incômodo aqui onde ficava tanto ele quanto a mãe o pai e duas crianças que estavam na rede a gente observa que aqui o local onde é para a rede é um local alto por isso o barro concreto acabou não atingindo as crianças que estavam na rede né olha só a gente observa que a grossura né aqui do tijolo do cimento que está aqui tudo isso caiu em cima do gabriel no momento que ele estava dormindo o gabriel estava internado há uma semana no pronto-socorro joãozinho na zona leste agora a gente está saindo aqui a parte né que dá pra fora aqui que seria o quintal da casa a gente observa ali pede tipo repórter matrográfico nos tavadas mostrar o local onde o barranco cedeu e acabou engolindo aqui o quarto onde o garoto estava dormindo e aí ele ficou estado grave desde ontem no hospital joãozinho na zona leste infelizmente ontem o gabriel ruan de apenas oito anos faleceu por isso nós voltamos aqui ao local para ver como que dá a situação mas aqui à frente a gente tem local onde existem várias casas que ficam a beira de uigarapé né essa aí onde o gabriel morava com a família e essa aqui a primeira aqui na ponte onde moram os avós maternos do gabriel aqui nessa casa também quem mora aqui está com medo porque olha só o barranco está ali que a qualquer momento em uma chuva ele também pode ceder e levar parte da casa o perigo é iminente o perigo é evidente para quem mora aqui nesta área os avós do gabriel já tem uma certa idade avó dele tem 50 anos e o avô dele 67 anos a defesa civil já veio aqui alguém já ofereceu ajuda a você para nós não ajudaram para eles ajudar a sofrer foi ajudar ajudar bastante até a gente analia tem coxão tem coisa aí que já tá certo você tem alguma coisa já sentimento muito triste para vocês né de perder um neto demais foi horrível quem nunca pensava isso acontecer foi um fim de ano muito triste para a família mas pode fazer a gente pessoal que mora aqui realmente está nervoso está com medo e quer sair dessa área que a prefeitura ajuda de alguma forma além desse local onde nós estamos no caso o zumbi um mais cedo nós também fomos a outro local aqui da capital onde aconteceu também uma tragédia quatro pessoas da mesma família morreram entre elas três crianças e a mãe delas foi no nova vitória na zona leste de Manaus da mesma forma que aconteceu aqui o barranco que fica que ficava atrás da casa na verdade cedeu engoliu praticamente toda a casa o pai e também uma outra criança que estava na mesma residência acabaram sobrevivendo mas o restante da família não teve a mesma sorte nós voltamos ao local e conversamos com os moradores que estão na área que também estão 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 com bastante medo eles disseram que lá a prefeitura ainda não apareceu para oferecer ajuda a eles inclusive nesta época do ano em que as chuvas estão mais frequentes e cada vez mais fortes vamos ouvir o que foi que eles disseram eu tô muito é abatido porque eu não tô dormindo direito que quando vem o tempo de chuva tem que ficar aqui na frente de casa e deixar minhas crianças dormirem e qualquer remorso eu posso correr lá e acudir elas né como aqui não deu da da nossa vizinha socorrer correr fora de casa e perdeu a sua vida 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 das suas filhas na realidade eles eram né como se fosse uma família nossa né a gente conviveu tanto tempo junto mais de 12 anos aqui junto né e aconteceu né e aqui com a gente não apareceu ninguém até hoje ainda não veio ninguém aqui com a gente né porque no dia do acidente eles falaram que vinham outro dia para fazer para tirar esse entulho todo aqui que vocês estão vendo aqui ó esse entulho todo aqui e se chover vai ser pior porque vai descer toda aquela barragem ali para cá vai prejudicar todos nós aí entendeu então até agora não vieram fazer nada pois é que todas essas famílias querem é que a prefeitura faça algo por tempo para que outras tragédias não voltem a acontecer neste ano de 2017 porque há uma semana muitas crianças perderam a vida por conta de tragédias decorrentes das fortes chuvas que atingiram a capital Fred Rocha para o agora muito obrigada Fred Rocha é ele vem dizendo que a defesa civil não atendeu algumas famílias nós mantivemos contato com a defesa civil e o que ficou esclarecido foi que a defesa civil fez o atendimento de todas as famílias que tiveram a casa desmoronada que perderam paredes perderam tudo por causa do desmoronamento das casas mas as famílias que tiveram as casas alagadas e perderam objetos mas ainda tem um teto para morar realmente não receber esse atendimento no primeiro momento e precisam procurar a defesa civil porque a defesa civil está fazendo atendimento das famílias que perderam tudo que saíram das suas casas somente com a roupa do corpo então essas famílias todas já foi feito o levantamento foram cadastradas já estão recebendo o apoio e a assistência da defesa civil agora aquelas pessoas que a água entrou levou tudo estragou fogão estragou geladeira estragou o colchão estragou as coisas dentro de casa mas continuam tendo um teto para morar essas pessoas precisam entrar em contato com a defesa civil para pedir socorro é isso que acontece que a defesa civil no primeiro momento já conseguiu visualmente levantar o prejuízo que se a família perdeu a casa está ali óbvio que a família perdeu a casa então já faz esse primeiro atendimento agora as famílias que tiveram a casa alagada e perderam os objetos da casa essas famílias precisam entrar em contato com a defesa civil o diretor disse pra mim o número da defesa civil repete aqui pra mim de novo diretor o número da defesa 192 é o número da defesa civil tive prejuízo na minha casa perdi tudo dentro da minha casa por causa do alagamento perdi tudo dentro da minha casa por causa do alagamento a casa não desmoronou a casa está em pé mas eu tô com medo ainda porque eu tô perto de um barranco ou porque tem um barranco que pode soterrar minha casa ou eu moro na beira de um barranco que pode desabar qualquer momento ligar 192 fala com a defesa civil e pede apoio é assim que está funcionando quem já está aí ó você que está acompanhando aí o programa da comunidade está verificando aqui na tela olha aí ó aqui na tela o telefone da defesa civil diz que defesa civil 192 ok você que tem do outro lado a gente vai para o intervalo com essas imagens mas já já a gente está de volta com outras informações de alagamentos e principalmente do nosso sistema prisional é já já